Oi gente, tudo bom com vocês? Arrume-se comigo pra assistir o filme da Barbie. Estou super animada e vim fazer uma makezinha, um lookinho lindíssimo pra ir assistir o filminho. E vamos lá, né gente, fazer essa makezinha. Minha pele está já hidratada. Vou começar com um primerzinho. Hoje eu vou usar o... como é que chama isso daqui? BT Blur, da Bruna Tavares. Só um pouquinho, porque esse primer aqui, gente, se você passa muito, não fica bom. Eu não gostava muito dele. Eu quase me desapeguei dele, mas aí eu dei outra chance pra ele. E aí eu gostei. E de base, gente, eu quero uma pele bem fina e não cheia de coisas. Eu vou usar a base da Nina Secrets, que é uma base bem bonita e deixa a pele com um aspecto bonito. Vai lá com a esponjinha, mas pra uniformizar mesmo o tom da pele. Escondi as vermelhidões. Olha só, ficou super curtinho. E pra quem quiser saber a minha cor, eu acho que é a 30. Isso, cor 30. Olha, e ela fica bem no meu tonzinho mesmo, né? Vou usar meu corretivo de sempre, que é um dos que eu mais uso, que é o da Vizela. Inclusive, eu tenho que comprar outro, porque ele tá acabando. Eu gosto dele, eu só acho ele um pouco seco, por isso que eu hidratei bem essa região aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui na entradinha. Vou espalhar com esse ponto aqui queijinho, que eu acho que ela pega mais os cantinhos do que a outra, né? Agora vou espalhar aqui embaixo. Com o pó da boca rosa, meu Deus, deixei ele tombado. E ele vaza o inteiro. Deixa eu ficar aqui. Só o que sobrou, eu vou ficar aqui na testa e no centro e no rosto, né? E no resto eu não vou aplicar, porque não precisa. Tá, vamos pro olho. Eu vou usar essa paletinha aqui da Vult, com essa sombrinha marrom. Um esfumadinho simples com marrom. Aquele esfumadinho básicozinho, básicozinho, mas que dá um tchano ao olhar, né? Aqui, ó. Aí eu vou vir com uma sombra, gente, brilhosinha. Vou usar essa da paleta da Lina Sequence, porque ela é bem brilhosa. Aqui, ó. No centro do olho. Assim. E aí, essa mesma sombrinha, eu também vou aplicar aqui, ó. No canchinho do olho. Aí eu vou vir com um delineador rosa. E eu vou fazer, gente, só um... Um negocinho aqui, um tracinho. Faz só esse... Tiquitito aqui. Passar um lápis rosa. Aqui, ó. Esse daqui não é muito pigmentado, então ele não vai dar muito, tanto efeito. Ele é bem fraquinho. E aí eu vou passar também um pouquinho, né? Gente, auxílios. Vou esfumar com uma sombra rosinha. Deixa eu ver se essa aqui é muito rosa. Não, né? Essa daqui da paleta da Lina. Vou dar uma... Uma selada, né? Nisso daqui. Eu abri na boca. Aí eu vou vir com... Esse negócio aqui de brilho. Passa aqui, ó. No início do olho. Eu vou aproveitar esse aqui também. Vou fazer uns... Uns negocinhos aqui. Tô inventando moda aqui, gente. E aí eu vou aplicar um pouquinho de rímel aqui embaixo. Só um pouquinho mais aqui no final. Vou usar a faixinha da Melu. Dei uma umedecida nela com uma bruma. Aqui é o próprio pincelzinho que já veio. E vou pincelar a sobrancelha aqui. Não quero nada muito... Nada muito exagerado. Então vou fazer bem discreto. Ó, e tá pronto a make dos olhos. Ó, ficou assim. Sem barbizinha. Daí agora vamos para a pele. Não quero exagerar no blush, essas coisas. Porque, né? O olho já tá bem... discreto. Vou usar esse daqui da... Como chama? Xiglã. Ele é mais ou menos nesse tonzinho que eu usei aqui no olho. E vai ornar. Ele é um rosa mais queimadinho. E aí, de iluminador, eu vou usar este daqui, que é o Chromazone da Xiglã também. Esse iluminador, gente, ele tem um brilho rosado. Ele é muito bonito. Ele é branco assim, ó. Mas quando você aplica ele... Eu não sei se vai captar na câmera que o brilho dele é rosa. E ele é muito bonito. Vou aplicar também um pouquinho aqui, ó. No arco do cupido. E vou usar esse mesmo iluminador. Na boca. Só um glossinho. Acho que é esse daqui, ó. Eu usei esse daqui. Na verdade, ele é um lip oil, esse daqui, na verdade. É da Xiglã também, da linha Sundae Piquenique. Que é da mesma linha que do blanchinho. E tá pronta a make, gente, ó. Ficou belíssima. Eu amei. Olha só que olha. Gente. Pro louquinho, gente, ó. Eu já tô com o bodyzinho branco que eu coloquei. E os meus acessórios, né. Vou botar um tanto de correntinha aqui. Em dourado. Essa calça aqui. A gente vai ter. Olha que linda. Gente, olha isso. Esse daqui não é bem barra. Tá? Essa calça aqui é da Planet Girls. E aí, nos pés, gente, eu vou ir de tênis. Vou colocar meu Nike. Branquinho. Nike Air Force branco. Só que esse nem é friozinho, né. Então eu tenho que colocar um casacão aqui. Eu tinha pensado, no princípio, numa jaqueta jeans. Ia ficar lindo também o lookinho. Combina muito. Mas fica muito básico. E eu quero chegar chegando, né. Extravagante. Então eu vou usar o meu casaco bonito. Que é que eu vou pegar. Porque tá lá no quarto. Eu vou usar esse casaco aqui. Esse casacão de coração. Rosa. Eu vou deixar uma pegada mais esportiva com essa faixinha aqui. Na testa. O lookdão. Vai ser gelada toda de maquiagem. Mas tudo pelo lookinho, né. O Lucas tá olhando ali, gente. Vou dar outra carinha pro look, né. Aí eu vou com uma bolsa branca. Esta. Bolsinha branca. O lookinho prontíssimo. Ficou belíssimo. Adorei, gente. Show. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, pra ficar ligado em todos os conteúdos que estão por vir aqui no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que você achou desse vídeo. Se você gostou da make, do look. Se você usaria. Se você já foi assistir o filme da Barbies. Ou se você vai assistir. Se você gostou, não comenta. Que eu gosto de interagir com vocês, tá. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Um big beijo. Big beijo. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Bye.